Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, barra blog do Acelio, presta atenção, tem dois eventos maravilhosos ao vivo essa semana, hein gente? Dia 6 de maio, às 19h, o evento da Lucinete Viana. Ela tá trazendo lá, ó, Filho Rapeiro, a Nathalina Arteni também com aquela voz linda cantando lá, Faião do Arrocha, tem a Tuma do Tiroteio Verbal que é muito boa, a Alana Souza também tá lá cantando, sorteio de muitos brindes, é uma homenagem ao Dia das Mães que a Lucinete Viana tá organizando. Dia 6, agora de maio, 19h, tudo ao vivo pelo nosso canal. Dia 8, tem outro grande evento, mas esse é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SINCEM, dia 8 de maio, a partir das 18h, muitos brindes também sendo sorteados ao servidor público municipal, ao trabalhador desta área. Portanto, dia 6, às 19h, tudo ao vivo com a Lucinete Viana. Dia 8, evento do Sindicato dos Servidores também conosco aqui no canal do YouTube. Fica ligado, tudo isso é pra você que nos acompanha, quem tá inscrito já tá lá de boa, é só organizar o celular pra se preparar. Quem não tá ainda, vai se inscrevendo no canal, o YouTube barra blog do Acelio. E vamos pra cima, dois eventos ao vivo esta semana, dia 6, 19h, dia 8, às 18h pra você.